Faz a peça com a mão direita Deixa o dedo com a esquerda Fogo na madeira, bandido não cheira Sexta-feira na minha quebra vem alerta Com sugesta, esse bairro não presta Eu moro bem na rua da viqueira Os caras da minha área são os caras da minha área São os donos da minha área Querendo subir na vida, um pouco mais de grana Mudar pro asfalto, comprar um carro Sair da lama, mudar de vida Tudo escudo, tudo pino, bem de Pagerona Com Westwood no volante, Luhanslanda no carona Um quadro da cena, essa cena é um quadro Assassinos em série, leitores de Bolsonaro Aprendi a não fumar na rua ou sozinho na quadra Mastigando beck por conta de uma planta Ou de um conto de fada, levando tapaz na cara De desca nas pilantras, protegidos pela fada SS do Estado, máquina de matar favelado Preto pobre, você deve conhecer alguém que tá preso ou já é finado Vários que eram ou não do corre Trabalho aquele verde não acendo O céu tá tão azul, mas o clima tão denso Mataram o patrão de outro bairro E os meganhas tão ligado Que geralmente os X9 são sempre primários Usuários de outra área, sem estrela na cara Apontando da barca o local da carga Assim vários querem ser ou ter um lugar ao sol E acabam sem banho de sol numa cela lotada Tenho que ter malícia pra não virar notícia Atrás da fita zebrada vítima A ocorrência da corporação fascista Servindo aos donos do dinheiro Foda-se a polícia, tenho que ter malícia Pra não virar notícia Atrás da fita zebrada vítima A ocorrência que não chega à mesa de emergência Ter o nojo dessa farda Foda-se a polícia Quatro coisas que todo homem pobre deve ter em casa Uma esposa, dois filhos e uma arma Não confio no Proerd, não confio na polícia Só confio no projétil do meu ferro Minha vida é salvo Não confio na justiça Quantos rapazes braga Sem direito a mídia Defendo minha família Minha propriedade Quem sangrou pra conquistar Sabe o preço da honestidade Infelizmente é o que eu acho Já que ninguém vai me defender do doente Lá da boca da rua de baixo Normalmente é assim no seu pai também Olho por olho ninguém abre a cara pra ninguém Ninguém se envolve, mataram um X9 ontem Não sei de nada e tenho raiva de quem Sabe? Eu queria até fugir daqui Mas tô ligado que não posso ir Olha o meu fogo ali De pés no chão, jogando uma bola Brincando com os amigos da escola Me lembro do São Benedito, o tempo não para Santa Luzia, Zona Norte, sabem minha história Deus proteja as crianças nas savelas Onde não chegou o criança esperanças Do Palmito ao Alcabana Que a sede por justiça e liberdade Sejam bem maiores que a sede por fama Mais fraternidade sem tirar de quem Pavela pede paz, lazer, cultura Mais fraternidade sem tirar de quem Pavela pede paz, lazer, cultura Tem que fazer dinheiro pra virar dinheiro Pra que meus filhos nunca saibam o que é a falta de dinheiro Pra virar dinheiro Amigo é dinheiro, poder é dinheiro Foda-se seu corre, eles querem ver dinheiro Tenho que fazer dinheiro pra virar dinheiro Pra que meus filhos nunca saibam o que é a falta de dinheiro Pra virar dinheiro Amigo é dinheiro, poder é dinheiro Foda-se seu corre, eles querem ver dinheiro Tenho que ter malícia pra não virar notícia Atrás da fita zebrada vítima a ocorrência Da corporação fascista servindo aos donos do dinheiro Foda-se a polícia Tenho que ter malícia pra não virar notícia Atrás da fita zebrada vítima a ocorrência Que não chega a mesa de emergência Tenho nojo dessa farda, foda-se a polícia Pra mim são cotários, é assim O inimigo meu tem atrapado, cabeça também sem móvel Eu deveria dar a proteção Policiais safados, azacilam meus amigos Policiais safados, azacilam meus amigos Policiais safados, azacilam meus amigos Pra mim são três